Música Quem deu o tabai pra mamãe esse nudes? Quem que deu o tabai pra mamãe? Foi o pedloca? Ô pedloca É pedinho Você tá muito Celelepe Olha isso gente E já precisa só no que a gente fala Tem base? Nenê você tem só um mês Ai tadinho Mamãe machucou o nariz Tadinho Tadinho Oi tu nenê encodou Oi tu nenê encodou Tava trocando a fraldinha dela É a roupa que ela fez xixi Vazou xixi Ai E o pedrinho tá chorando E aí filhota Oi gente Que princesa Faça maquiagem Passei Gente tô aqui cuidando o pedrinho Maria tá aqui ó Maninha É muito É muito É muito Gente Uma dica pra vocês Que tá com seu RN E não gosta de tomar banho O Pedrinho Ele fica com medo sabe De tomar banho Aí eu coloco assim ó Uma fraldinha Na mãozinha dele E ele segura E adora gente Olha que tá aqui Fica calminha Ó Pronto Não Hoje eu tive uma ideia Como é que é? Hã? O que é isso? Tá fazendo bolo com a chiliette? Tô Olha aqui Hum Pena de que? De bal Mila Isso João Agora você tá tomando café? João Não bebia café Tô bebendo Eu também bebo A Ana tinha que esconder a garrafa dela É mesmo? É mesmo Ó gente Tô aqui na Eliette Com o pãozinho de queijo Com o pãozinho de queijo Bolachinha E tem um bolinho ali que saiu Um bolinho saiu Sai de mim Pão Pão Ixi minha câmera tá suja Pão Pão